Bem-vindos mais uma vez ao canal Asklector. Eu estou desenvolvendo uma playlist de multimídia, esse é o vídeo 3. Eu vou falar sobre o que é multimídia, dar exemplos, resolver questão. Bom, antes faça como o Lucas Valério tirou 10 instalações elétricas. Parabéns Lucas, muito esforçado. Lucas é um cara que estuda à noite. Lucas Silva me procurou sobre uma questão de física. Para quem não sabe, eu fiz física. Deu tudo certo ali para o Lucas Silva. E o W. W, muito obrigado por se inscrever no canal. Continue acompanhando. Faça como eles e inscreva-se. Bom, multimídia. Se você coloca na internet, a gente tem uma série de problemas aí. Cada um dando uma definição diferenciada e às vezes não convergente. Multimídia. Você vai combinar, utilizando aí o computador. Pode ser seu dispositivo móvel, periférico. Dispositivo móvel pode se entender como celular, né? Você vai combinar uma mídia estática, que pode ser texto, fotografia ou gráfico. Exemplos de mídia estática. Com pelo menos um tipo de mídia dinâmica. Vídeo, áudio e animação. Se você combinar uma mídia estática com uma mídia dinâmica, elas estiverem linkadas. Você tem uma multimídia. Pelo menos uma de cada, tá, gente? Bom, me perguntaram mais uma vez por que eu coloco as letras grandes. Nós temos colegas com uma cuidade visual um pouquinho diferenciada. Então, é para ajudar todo mundo, tá bom? Bom, essa classificação de sistemas de multimídia, para quem está acompanhando o livro, ela é a clássica, né? Quanto à natureza e espaço-temporal, a multimídia pode ser... A gente pode ter as mídias discretas ou estáticas, tá? Que são o quê? Mídia estática é o texto, imagem, estática e gráfico. Pode ter as mídias contínuas ou dinâmicas, tá? Por exemplo, o áudio, vídeo e animação, o conteúdo ele vai alterando. Só o áudio que eu estou produzindo aqui para vocês, ele é considerado uma mídia dinâmica, por quê? No momento que eu estou falando, não está sendo repetitivo, eu estou produzindo uma mídia dinâmica, contínua também. Imagina que são sinônimos. E as mídias imersivas são elementos de informação interativa em ambientes 3D, que permite grande interatividade com o usuário, tá? Essa definição é de 2017, ela vale até hoje. E a gente vai falar um pouquinho mais disso agora. Realidade imersiva, é isso que eu acho que cai. Bom, é a tecnologia a partir da qual é criado o ambiente virtual, no qual os sentidos humanos são simulados, de modo que a interação entre o usuário e esse ambiente se aproxima de uma realidade, de uma atividade no mundo real. Bom, coloquei umas imagens, vou falar um pouquinho mais. Antigamente, eu cheguei a dar algumas palestras gratuitas aí para uma imobiliária até grande, do Brasil, falando sobre como que seria o corretor do futuro. E o pessoal não gostava muito da visão que eu passava. Falava, olha, no futuro o cliente não vai mais no plantão, quer corretor. Falava, caiu na vez, o cliente apareceu lá e você atendeu de forma magnífica e ele comprou. Falei, isso aí vai acabar. Na época tinha o movimento de uma construtora chamada Rossi. Falei, ó, Rossi está criando um plantão virtual, no qual não vai ter aquele monte de corretor em sorteios para atender o cliente. O cliente vai ser atendido do celular dele. Ele vai conseguir ver a implantação, vai conseguir ver onde vai ficar o apartamento dele sem a necessidade de ir para o decorado. Ele vai andar dentro do apartamento decorado, virtualmente, dentro da casa dele usando o celular. E na época falava, eu sempre ouvi muito isso, isso é coisa de americano, isso vai ser muito caro, só lá fora. E hoje, até em contexto de pandemia, isso está cada vez mais presente aí na vida do corretor de imóveis e do cliente também. É um conforto que o cliente tem. Na parte de medicina, o ambiente 3D era usado, e ainda é na parte de treinamento do cirurgião. Ele, na época, quando eu tive a oportunidade de conhecer, era um joystick no qual simulava a mão, os movimentos da mão do cirurgião. E ele tinha até as provas dele, na época que estava treinando, eu tive a oportunidade de ver isso. Se ele errava, aparecia na tela, aonde ele errou, se ele usou, aplicou muita força, que tipo de força, qual movimento seria mais preciso, e assim vai. Ele ia sendo corrigido. Para quê? Na hora que ele precisasse aplicar a técnica, a chance de erro era bem menor. Podia errar mil vezes na parte virtual, que ninguém sai morto, ou ferido, ou lesionado. Então, isso existe. Aqui é uma foto de uma cirurgia de catarata. Agora já não é só a realidade virtual para treino, agora ele já usa isso. E aqui eu coloquei um pouquinho do HMD, o Head Mounted Display. Esse tipo de capacete, ele veio para revolucionar. Capacete de caça. Quando você lembra de caça, por exemplo, se você tiver uma memória, digamos, afetiva, você lembra lá do... Como chama? Top Gun. Aquelas miras verdinhas, aquilo esquece, que já é coisa do passado. Existe ainda, mas aos poucos vai sendo substituída por essa tecnologia. Hoje, dentro desse capacete, você não precisa ter um óculos de visão noturna acoplado, que aliás era chato e difícil. O piloto tinha que colocar o óculos, tirar o óculos. A grade desse capacete já tem o visão noturna acoplado, ele já tem áudio 3D, já tem filtro de ruído, porque nem sempre tudo o que acontece é necessário passar para o piloto. Esse tipo de câmera de visão noturna é digital e ele tem a tecnologia Picture in Picture. Do lado direito da tela, que é o visor do capacete, aparecem as fotos da missão ou as fotos atualizadas do que está acontecendo. É bem interessante, eu tive a oportunidade, na época que o Brasil ia comprar um Gripen, esse aqui sou eu, um não, comprar alguns Gripen, eu tive a oportunidade de ter contato com essa tecnologia. Eu fiquei louco, adorei. Obrigado aí, lembrando sempre ao pessoal do CTA, Centro Técnico Aeroespacial, que me proporcionou ter o contato com a tecnologia na época. Bom, questão, em um sistema de multimídia, quais as mídias são consideradas imersivas? Lembra que eu colo a pergunta direto para você. Bom, na mídia imersiva, é aquela que tem interatividade em ambientes 3D. Eu sou velho, então não sei se a minha CNH, a hora que eu renovar, vai mudar. Mas eu lembro que teve uma lei, eu não sei se está funcionando, se tiver, coloca aí para mim, que a pessoa teria que fazer aulas no ambiente 3D, as aulas práticas aí, de direção, em ambiente 3D. Não sei se isso foi para frente ou para trás, mas era uma ideia de utilizar um ambiente 3D, que é uma mídia imersiva. Bom, fique no canal, eu agradeço o like. Até mais, pessoal.